Item 6, processo 48.500, 42.45, 2016, 77. Resultado da audiência pública 63 de 2016, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da regulamentação da portaria MME 388 de 2016, que trata dos termos e condições para prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica por órgão ou entidade da administração pública federal. Diretor e relator, doutor Reive Barros. Trata-se do resultado da audiência pública 63 de 2016, que em seguida nós vamos ter uma apresentação técnica. O artigo 4 da lei 13.299 de 2016 introduz o artigo 4 da lei 12.111 de 2009, que estabelece novos níveis regulatórios de perdas para as concessionárias dos estados da federação, cujas capitais não estavam interligadas no sistema interligado nacional na data de 9 de dezembro de 2009. As leis 13.299 de 2016 e 13.360 também de 2016 alteram a regra de cálculo do custo médio de potência e energias comercializadas no ambiente de contratação regulado no sistema interligado nacional, chamado ACR Médio. Na hipótese de não prorrogação de uma concessão de distribuição, o artigo 8 da lei 12.783 de 2013 determina que haja licitação para a contratação de um novo concessionário. Tal artigo foi alterado pela lei 13.360 de 2016 para permitir que a licitação possa ser feita por meio de troca de controle societário do prestador temporário do serviço com o novo contrato de concessão. O artigo 9, por sua vez, define as condições de prestação temporária do serviço de distribuição até que haja assunção por novo concessionário. Os parágrafos 2º ao 6º definem condições diferenciadas para assegurar a continuidade do serviço prestado. Quando a abertura da audiência pública somente órgão ou entidade da administração pública federal poderia ser designado nestas condições. No entanto, a lei 13.360 trouxe uma inovação ao permitir que a União ofereça as mesmas condições à pessoa jurídica sob controle direto ou indireto do Estado, do Distrito Federal ou do Município. No dia 22 de julho de 2016, na Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas da Eletrobras decidiram não aprovar a prorrogação das concessões da CEAU, da CEPISA, da Eletroac, da CEROM, Boa Vista Energia e também da Amazonas Energia. A CER não teve sua concessão prorrogada por não reunir todos os requisitos de adimplência na data limite para a prorrogação. A CER não teve sua concessão prorrogada por decisão do poder concedente, conforme recomendação da ANEL. Em 28 de julho de 2016, o Ministério da Energia, através da portaria 388, definiu os termos e condições para prestação de serviço público por órgão ou entidade da Administração Pública Federal nos termos do artigo 9º do § 1º da Lei nº 12.783, de 2013. Em 3 de agosto de 2016, o MME, através das portarias 420, 421, 422, 23, 24 e 25, designou a Amazonas Energia, Eletroac, CEROM, CEPISA, CEAU e Boa Vista Energia, respectivamente, como responsáveis pela prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica, com vistas a garantir a continuidade de serviço até 31 de dezembro de 2017, ou até a sua assunção de novo concessionário, o que ocorre primeiro. A Boa Vista Energia, a partir de 1º de janeiro de 2017, passa a atender os usuários da Companhia Energética de Roraima, CEROM, cuja concessão fica extinta a partir do então. O espaço no Ministério da Energia é publicado no DOO em 26 de setembro de 2016. No dia 23 de agosto de 2016, a Companhia de Atenção da Amapá, CEROM, através da portaria 442, foi designada como responsável pela prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica, com vistas a garantir a continuidade de serviço até 31 de dezembro de 2017, ou até a assunção do novo concessionário, o que ocorreu primeiro. Como a data da designação antecede a publicação da Lei nº 13.360, a designação da CEROM não aplicou as condições da portaria 388, de 2016, do Ministério da Energia. Em 13 de setembro de 2016, foi instalada a audiência pública a 63 de 2016, cujo período de contribuição se estendeu até 15 de outubro de 2016. Em razão da relevância e urgência das medidas propostas, o despacho de 2.447, de 13 de setembro de 2016, definiu cautelamente a aplicação imediata de parte do dispositivo Constâncias da Minuta de Resolução Normativa submetida à audiência pública, e a nota técnica 415, de 2016, com a nota técnica conjunta SCT, SRD, SRM, SRG, SCT, SFF e SFE, também da assessoria, da diretoria, de 25 de novembro de 2016, analisa as contribuições da referida audiência e traz as recomendações da área técnica. É o relatório. Bom dia, como colocado ali já no relatório, eu estou como porta-voz aqui de uma nota técnica que foi assinada por quase todas as áreas da NEO. Bom, a apresentação é bem rápida aqui, a ideia é primeiro colocar o que foi submetido à pena, a proposta, depois o que a gente acatou de contribuição, o que a gente não acatou, alguns outros temas ali que não estão colocados nos primeiros três tópicos, os resultados, trazer um pouco de números aqui do que a gente está propondo para esse período e o status atual. Então, o problema que essa regulamentação aqui está tentando resolver é como manter a continuidade do serviço daquelas concessões que não tiveram a concessão prorrogada até que aconteça a solução definitiva, que é uma licitação aí para a contratação de novos concessionários. Então, tem condições diferenciadas aqui que nós estamos propondo, de acordo com o que está previsto na Lei nº 12.783. A proposta da P, a solução que a gente propôs, tinha basicamente três dimensões, receita, empréstimo e gestão. Sob o ponto de vista aqui de receita, o que a gente propôs é que as empresas voltem a aplicar os reajustes, as revisões tarifárias, voltem a receber os repasses ordinários de CCC, CDE e RGR, fazer uma revisão tarifária com base completa no ano que vem para ter o equilíbrio econômico financeiro melhor definido. Há uma flexibilização das perdas regulatórias da Amazonas, Boa Vista, série e séia em função do projeto de conversão da MP 706, que virou a Lei 13.299. Então, reconhece a perda real de 2015 esse ano e depois tem uma trajetória de redução. A Lei 13.299, depois alterada pela 13.360, também trouxe a possibilidade de uma indenização retroativa de glosas de CCC de até 3,5 bilhões. Isso está sendo tratado em processo específico, não é objeto dessa decisão aqui hoje. Há a possibilidade de converter compensações individuais por descumprimento dos indicadores de continuidade e nível de tensão e investimentos na área de concessão. Para a subrogação de CCC, a gente propôs antecipar o fluxo dos recursos. A lógica normal da CCC é primeiro fazer a obra e depois ser indenizado. Então, aqui a gente propõe algo parecido com a lógica do Luz para Todos, onde o recurso vai sendo liberado à medida que a obra avança. E com relação à inadimplência dessas distribuidoras no período pré-designação, a gente abriu a possibilidade de utilizar os créditos que essas empresas têm junto aos fundos para pagar diretamente os credores dessas distribuidoras. Até a abertura da AP, todas essas condições eram somente para distribuidoras federais. Na dimensão dívida, o que a gente propôs foi um empréstimo de recurso da RGR para garantir aquela condição mínima de sustentabilidade dos contratos prorrogados, que é ter geração de caixa suficiente para os investimentos em reposição e para pagamento de juros da dívida. O custo do empréstimo seria um preço de mercado, 111% da Selic. E a gente propôs também uma carência, tanto de juros e principal, até 12 meses após a troca do controle, ou seja, quem vai, de fato, pagar o empréstimo é aquele que comprar a empresa em uma licitação de troca de controle. E com relação à gestão, todas essas condições de receita e dívida dependiam... Tinha uma condição precedente, que é assinar um termo de compromisso pelos representantes máximos da gestão das distribuidoras e com a interveniência dos acionistas, por meio do qual eles asseguram manter-se adimplente com as obrigações setoriais, melhorar algumas dimensões do serviço, como qualidade, perdas, custos operacionais, prestar conta de um plano de prestação temporária, vão ter reuniões mensais na ANEL e relatórios trimestrais, e a ANEL vai avaliar e monitorar essa prestação. Então, em cada uma das três dimensões, os principais pleitos acatados foram, um, a possibilidade de incluir a CEIA, depende só de uma portaria do MME, autorizando ela usar as mesmas prerrogativas das empresas federais. Com relação à inadimplência, houve bastante contribuição no sentido de priorizar a CCAR, tirar quem é o credor da CCC, a gente acatou pagar somente o que é débito setorial em controverso. Então, por exemplo, a preocupação era de ter que pagar alguns credores da CCC, sendo que há uma certa controvérsia se o valor é devido pelos fundos setoriais. Então, por exemplo, a CCC hoje está tendo uma grande auditoria lá promovida pela CCE e acompanhada pela fiscalização, pela SFF, que está validando os repassos da CCC desde 2009 até hoje. Então, tratam-se, portanto, de valores controversos. Ou seja, não há uma certeza de que há uma dívida setorial, ou passivo de cobertura tarifária ou passivo de cobertura para um fundo. Pode ser uma dívida da empresa que não tem natureza, vamos dizer, setorial. Nesse caso, então, a gente segura o pagamento e vamos autorizar os pagamentos só do que está em controvérsia, como um CCAR, um encargo setorial, uma dívida com transmissora, etc., o que vai ser objeto de um ato específico autorizando esse repasse, mas a norma geral já prevê não pagar débitos em controvérsia. Com relação à dívida, também inclui-se a CEA, dependendo do mesmo parâmetro, dessa portaria do MME. Houve contribuição no sentido de dar mais garantia a esse recurso, ou seja, caso não haja sucesso no leilão de privatização dessas empresas e seja necessário liquidar a empresa com indenização dos ativos, a ideia é descontar do valor a ser indenizado o que ela deve para o fundo, de modo a salvar o fundo e resguardar os recursos que foram emprestados. Além disso, foram acatadas algumas contribuições no sentido a gente ter um valor de referência para esse empréstimo, atualizar ele por IPCA mês a mês para ter um valor atualizado do valor a ser emprestado, e caso em determinado mês não haja recurso suficiente, a diferença vai ser remunerada para a SELIC e se houver recurso no mês subsequente, repassa o valor remunerado. E a última contribuição que a gente está acatando também é só para deixar clara, é uma discussão que a NEO aqui já fez, eu não posso cobrar cota da CDE para alimentar os empréstimos da RGR. Os empréstimos da RGR têm que ser feitos com recursos do fundo, que é o saldo que tem lá, os pagamentos de cotas de RGR e a reposição de financiamentos feitos. Com relação à gestão, a CEA, de novo, entra aqui nos mesmos parâmetros das federais, a gente está acatando, monitorar os indicadores internos de DECFER, porque o foco aqui é avaliar a gestão da distribuidora, então vamos focar no que ela de fato tem gestão. A Boa Vista, por exemplo, é um exemplo de que tem um grande problema no suprimento. E agora a gente tem métricas bem objetivas para o que a empresa tem que atingir no final do ano que vem, tanto para perdas, DECFEC interno e custos operacionais, tudo isso está sendo homologado, o desempenho que a gente vai monitorar ao longo do ano que vem. E tem uma discussão longa que se arrasta há tempos que diz respeito à indenização das redes particulares da Seron. O que a gente está propondo é, em razão aqui da mudança de paradigma, de ter acabado uma concessão, da prestação temporária com foco um pouco diferente, que a Seron inclua no plano de prestação temporária dela como, que cronograma e que valores ela pretende fazer a indenização para que a gente possa posteriormente avaliar e aprovar a revisão desse período aí de indenização das redes particulares. Os principais pleitos não acatados, houve um pleito de flexibilizar também as perdas da Seron Eletroacre, mas as duas capitais estavam já interligadas ao SIN 9 de dezembro de 2009, e aí não cumprem os requisitos da lei para ter a flexibilização. Houve contribuição de incluir as compensações decorrentes de atividades comerciais naquela conversão em investimentos. O que a gente vê é, primeiro, os valores não são muito representativos, e depois que as indenizações de atividades comerciais não estão correlacionadas com investimentos. Então, converter ela para investimento não necessariamente vai resolver o problema que tem gerado as indenizações por atividades comerciais. Então, a gente acha que é tirar um direito do consumidor sem ter a contrapartida de resolver o problema. Com relação à subrogação, houve pleito de elevar o percentual de 75% para 100%. O nosso atendimento não foi dado a competência para a ANEL fazer esse movimento. O que a lei diz é que a ANEL pode regular a forma de contratar e receber o recurso do fundo. Então, antecipar o fluxo, sim, mas mudar a política, ou seja, o percentual subrogado, a gente acredita que não, mas é um ponto que a gente já levou o poder concedente e está lá em fase de análise para eventual alteração de um decreto para concordarmos no mérito. Essas empresas hoje, na condição dela, não têm condição de alavancar nem os 25%. Então, passar o percentual para 100% é algo que é um investimento que reduz custo do setor, recusos, dispende de CCC. E com relação à inadimplência, houve contribuição de a gente obrigar as empresas a usar todo e qualquer crédito que eles têm junto aos fundos que a gente acha que não cabe ao regulador entrar na gestão da distribuidora, ela pode resolver o problema da inadimplência de outra forma que não seja utilizar esses créditos, mas o fato é que na fase de monitoramento nós vamos cobrar que resolva, seja usando a prerrogativa que nós demos, seja alguma outra forma que a Electrobras venha a resolver o problema da inadimplência. com relação com relação à dívida, houve questionamento da gente estar dando carência de juros e principal enquanto é usual que haja carência somente do principal, de fato, a lógica de mercado usual é isso, mas aqui a gente está numa situação não usual onde ter que pagar os juros implicaria em ter que também emprestar para ela pagar os juros, então não faz muito sentido aqui no regime diferenciado que não haja carência dos juros. E na fase de gestão a Electrobras questiona ter que melhorar o serviço, a gente acha que a partir do momento que você tem aplicação dos reajustes, repasse dos fundos e também empréstimo da RGR, você tem que cobrar melhoria do desempenho dessas empresas até porque é a melhoria do desempenho que vai ajudar o próprio processo de licitação e venda dessas empresas que é a solução definitiva para adequar o serviço prestado. Alguns outros temas aqui, o regime excepcional de sanções, a gente só está fazendo um esclarecimento que inclui também penalidades por descumprimento das metas de universalização, ou seja, assim como não faz sentido emitir TN agora durante a fase de prestação temporária, também não faz sentido reduzir a tarifa dessas empresas, dado que o contrário de concessão já se encerrou e as metas não foram cumpridas na vigência daquele contrato. e havendo penalidade definida pela diretoria de termos de notificação emitidos antes do período de designação, a proposta é que haja a inexigibilidade do crédito para que não haja um problema de caixa, desde que a empresa renuncie à prescrição e se comprometa, vamos dizer, fica uma dívida para ser paga para quem compreste a concessão. No caso da SERS, só tem uma particularidade com relação ao percentual regulatório de perdas, não teve processo tarifa em 2015, então a aplicação direta da lei, a aplicação da lei não é direta, a gente tem que fazer aqui uma interpretação, o que a gente está propondo é utilizar como referência o despacho 580-2016 da diretoria, onde é aprovada e encaminhada para o Ministério uma nota técnica da SGT que faz uma análise do equilíbrio econômico-financeiro da SERS, foi até o que levou a ANEL a propor a não prorrogação daquela concessão, então ali tem toda uma análise do que seria um nível regulatório a ser utilizado nos processos tarifários da SERS, que é o objetivo da lei, partir do nível real para chegar no nível regulatório lá em 2025. Plano para prestação temporária de serviço, houve algumas cartas da Eletrobras pedindo mais prazo para mandar e como a gente está mexendo em alguns parâmetros, a ideia é dar mais 10 dias depois da publicação dessa norma agora para que eles finalmente encaminhem, isso já está bem avançado na Eletrobras, esses 10 dias não seriam um problema, e para a CEA, como ela está sendo incluída agora, 30 dias contados da portaria do MME, que dá a ela as mesmas condições das outras para que haja tempo de fazer o mesmo plano e encaminhar para a gente monitorar. E por fim, esse plano de prestação temporária, que ele vai ter vigência a partir do 4º trimestre de 2016, ele substitui para essas empresas o plano de resultados. Então, até o 3º trimestre de 2016, presta-se conta do plano de resultados e a partir dali do plano de prestação temporária do serviço. E aí, os resultados, a gente está vendo um pouco dos números aqui que estão sendo homologados, essas seriam as novas trajetórias a serem consideradas nas tarifas e nos repasses da CCC. Aqui, só para ficar claro, não é uma escolha da ANEL, é uma imposição da Lei nº 3.299, até porque a gente vê que são níveis extremamente elevados, principalmente para Amazonas e Serra, parte ali de 100% do mercado BT para Amazonas e quase 120% para Serra. E aí, até 2026, há uma convergência para os níveis regulatórios, o que a ANEL considera eficiente hoje para essas empresas. Então, em 2026, em torno de 40%, para Amazonas, Serra e a Seia, enquanto Boa Vista e esse mix Boa Vista e Serra, um nível bem mais baixo ali, em volta de 10%. Valores dos empréstimos da RGR. Esse aqui é o valor de referência com base nas demonstrativas contábeis, a gente fez um cálculo regulatório do que seria o valor mensal do empréstimo. Então, o valor mais representativo é o da Amazonas e a energia, mas agora, depois do reajuste, cai bastante, porque o próprio consumidor da Amazonas está pagando parte das perdas e o resto está sendo pago via CCC, então a necessidade de empréstimo cai bastante. Então, nós estamos falando de 220 milhões mensais antes do processamento dos reajustes e 170 milhões mensais depois do reajuste. E aí, a partir do resultado do quarto trimestre desse ano, a SFF vai apurar também o valor realizado. quanto foi efetivamente praticado de falta de caixa ali naquela equação e se for menor do que o valor de referência, a gente repassa o menor porque a ideia aqui é fechar a condição mínima de sustentabilidade. Com relação à CEIA, a empresa não mandou o PAC 2015, então está inadimplente com esse envio de informações. A partir do momento que ela mandar o PAC e corrigir todas as inconsistências, a ideia é que a SFF, usando a mesma métrica que foi utilizada, que possa também homologar o valor de referência desse empréstimo para que o gestor do fundo possa emprestar e colocar a CEIA nas mesmas condições das demais. Metas de gestão para o final do ano que vem, aqui é o enfoque mais na questão da eficiência operacional, que a gente vê que essas empresas têm nas perdas e no custo operacional o grande sangria de caixa dessas empresas, então precisa melhorar esses dois parâmetros para facilitar e propiciar o processo de desestatização, então a gente tem uma velocidade de redução de perdas que é a mesma métrica utilizada nas revisões tarifárias, ou seja, a mesma métrica do PRO-RETE, uma redução pequena e até o final do ano que vem, custo operacional também, usar a mesma ferramental lá do PRO-RETE, todas são muito ineficientes, ou seja, tem custos muito maiores do que eu reconheci na tarifa, então a gente utiliza a velocidade máxima de redução anual que é de 5% do valor realizado e atualizado pelo IPCA. Na dimensão qualidade do serviço, a lógica também foi utilizar a mesma velocidade de redução dos referenciais regulatórios, mas aplicados sobre os valores realizados, então é só interno, aqui então a gente tem todos os parâmetros a serem monitorados de todas as empresas designadas até o final do ano que vem, e só o status atual, quando a diretoria abriu essa audiência pública foi publicado o despacho 2447 que dava eficácia imediata a diversos dispositivos entendendo aí a urgência e a relevância da matéria, a única condição precedente para os repasses dos fundos, reajustes e empréstimos era a assinatura dos termos de compromisso, tomou um certo tempo, mas em 20 de outubro CEAU, CEPISA, CERON e Eletroac já assinaram e 11 de novembro Amazonas e Boa Vista, então das empresas federais designadas todas já estão com o termo de compromisso assinado, no dia 11 de novembro o gestor do fundo da Eletrobras iniciou o repasse tanto do valor do fundo quanto começou a fazer os empréstimos, então hoje essas etapas estão superadas, foi relevante e realmente oportuno dar eficácia imediata na abertura da AP porque agora a gente tem uma tendência de regularidade nos repasses, favorece a continuidade e adequação do serviço, a adimplência setorial e tem melhores condições para a troca de controle então hoje a gente já está vendo a coisa bem caminhada para começar a fase de monitoramento da gestão é isso Obrigado, Leandro Procuradoria Então, trata-se de minuta de resolução normativa que disciplina as condições para a prestação do serviço público de distribuição de energia por órgão ou entidade da administração pública federal nas concessões não prorrogadas nos termos da lei 12.783 e da portaria 388.2016 A regulação proposta está aderente à legislação de regência estando em condições de ser deliberada pela diretoria Obrigado, Leandro da interrogação das concessões de distribuição de energia elétrica em razão da não prorrogação de determinada concessão conforme o parágrafo primeiro do artigo 9º da lei 12.783 de 2013 bem como a pessoa jurídica sob controle direto ou indireto do Estado do Distrito Federal ou de município que seja designada para a mesma finalidade e autorizada pela União a utilizar as prerrogativas constantes dos parágrafos segundo ao sexto do artigo 9º da lei 12.783 de 2013 até a presente data trata-se de Amazonas e Energia Boa Vista Energia Céal Cepisa Ceron e Eletroac e a inclusão da Céia e da Cé nas mesmas condições depende da decisão do Ministério de Vida e Energia a equação para assegurar a continuidade do serviço prestado tem três dimensões a dimensão é a gestão a segunda são receitas reguladas a terceira empréstimo com condições reguladas e a seguir nós vamos fazer o detalhe de todas as três dimensões na primeira que consiste da gestão para que tem início o repasso de recursos de encargos setoriais empréstimos com recursos da RGR e reajuste e revisões tarifárias os administradores da distribuidora designada bem como representantes do sócio controlador deverão assinar termo de compromisso por meio do qual se comprometem a observar as condições pela continuidade e adequação do serviço prestado sobretudo com relação aos seguintes parâmetros a imprensa setorial perda de energia elétrica e custos operacionais duração equivalente de interrupção por unidade consumidora frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora qualidade de informações prestadas anel cumprimento de determinações de fiscalização portanto esse é um item novo e importante que trata-se de um termo de compromisso assinado pelos executivos dirigentes pelo conselho de administração e fiscal com relação à gestão não cabe a anel tomar decisão quanto aos gestores como no caso de intervenção administrativa no entanto o acompanhamento das ações da administração ao longo do período de prestação temporária deve assegurar a melhoria do desempenho operacional dessas empresas outra preocupação relevante é que a gestão garanta a adimplência setorial e assegure qualidade as informações encaminhadas com o regulador como a lei 13.360 2016 prevê a possibilidade de licitação para a troca do controle societário da distribuidora designada associada ao novo contrato de concessão o aprimoramento da gestão se mostra imprecedível para o sucesso da solução definitiva para a adequação do serviço público de distribuição nas respectivas das áreas do serviço adequadamente as distribuidoras só serão sustentáveis sob o ponto de vista econômico financeiro se houver convergência nos valores praticados e os reverenciais eficientes reconhecidos pela NEL por se tratar de um período transitório de curta duração e considerando que o resultado de ações de melhoria de gestão via de regra demandam um prazo para apresentar efeito significativo propõe-se que os valores máxima admissíveis de cada uma dessas dimensões sejam pautados pelo princípio de uma trajetória de melhoria de desempenho altera-se portanto o entendimento local de audiência pública de que bastava que a gestão atual não piorasse o desempenho em relação a um histórico recente essa alteração de entendimento é fruto de novas análises e discussões sobre o assunto ponderando-se que as distribuidoras estão recebendo recursos setoriais para operar as redes e aí eu faço um parênteses entendendo que os resultados eles serão obtidos na nossa avaliação alguns de médio prazo que dependem fundamentalmente do investimento que estão sendo alocados mas outros nós entendemos que cabe efetivamente a gestão esse sim é possível conseguir com a gestão eficiente daí a nossa preocupação de fazer um acompanhamento periódico junto com essas concessionárias e não temos dúvida nenhuma que os resultados de uma gestão eficiente nós teremos no curto prazo no que se refere a custos operacionais todas as distribuidoras designadas se encontram distantes do referencial regulatórios tendo portanto elevado potencial de redução serão estabelecidos limites para o fim do ano 2017 exigindo a velocidade máxima de redução prevista no submódulo 2.2 do PRORET de 5% ao ano a base será o PMSO de referência ajustado e o do PMSO ajustado sem provisões de maneira a evitar que as provisões tenham efeito preponderante no resultado da apuração da meta de 2015 atualizado pelo PSA trimestralmente a partir de janeiro de 2016 e com relação às perdas não técnicas com exceção da Amazonas e Boa Vista cujas trajetórias foram estabelecidas pela lei 13.299 de 2016 os limites definidos tem como referência o potencial e a velocidade de redução calculados com base na metodologia de regulação das perdas não técnicas previstas no submodo 2.3 do ProRet sobre a continuidade do serviço prestado serão monitorados os indicadores de continuidade globais de DEC e FEC acata-se a contribuição apresentada na audiência pública de se realizar o acompanhamento pelos indicadores internos que são os indicadores que apuram apenas as interrupções ocorridas no sistema de distribuição propõe-se que a empresa melhore desempenho no período na mesma taxa de melhoria exigida pelos limites deve-se ressaltado que os referenciais aqui apresentados dizem respeito somente ao monitoramento de gestão operacional sem qualquer implicação em reconhecimento tarifário ou cálculo de compensações individuais além disso o monitoramento da SEA depende de decisão do poder concedente estender as prerrogativas dos parágrafos 2 a 6 da artigo 9 da lei 12.713 de 2013 daquela empresa a tabela a seguir ilustra os limites propostos para cada uma das distribuidoras designadas para fim de apuração do resultado de custos operacionais os referenciais deverão ser devidamente atualizados pelo IPCA então nessa tabela nós temos um limite para fim de 2017 para gestão operacional considerando os indicadores PMCO ajustado PMCO as provisões considerando por empresa o valor apurado do limite de 2017 e uma proposta aqui de variação por item global com relação às empresas estaduais os dados atualmente disponíveis na ANEL não permitem a definição de referenciais regulatórios de custos operacionais assim que as falhas de informação forem sanadas os limites deverão ser estabelecidos em ato da SFF desde que utilizados os mesmos critérios aqui detalhados adicionalmente a empresa deverá também manter-se adimplente com as obrigações intrasetoriais no período em que começar a receber recursos de empréstimo na prática isso significa que não deverão constar registros no cadastro de inadimplentes do setor elétrico relativos ao período compreendido entre a data da designação e a assunção do serviço público de distribuição de energia elétrica por novo concessionário a ser escolhido por meio de licitação por fim propõe-se que a liberação de recursos também esteja vinculada a um compromisso das empresas com a qualidade das informações prestadas a ANEL que deverão ser assinadas pelo dirigente máximo da distribuidora após serem atestadas por um conselho fiscal resumidamente o acompanhamento e monitoramento da gestão durante o período de prestação temporária de serviço de distribuição observará o seguinte passo esse aqui é o fundamental um termo de compromisso o dirigente máximo da distribuidora designada devem assinar o termo de compromisso por meio do qual se compromete a encaminhar o plano de prestação temporária de distribuição que demonstre como preservar a continuidade de serviço iniciar a convergência aos referenciais regulatórios de qualidade e eficiência além de viabilizar o processo de licitação também se compromete a prestar contas a respeito da execução do plano a assinatura do termo é condição precedente para a liberação de recursos de CCC de CDE e RGR do empréstimo com recursos da RGR e da aplicação de reajuste e revisões tarifárias também deverá ser apresentado um plano de prestação temporária de serviço isso em 10 dias contado da publicação da resolução normativa e o representante máximo do acionista controlador de cada empresa deve encaminhar a ANEL um plano para prestação de serviço até 31 de dezembro de 2017 por meio do qual deverá detalhar as ações a serem empreendidas para iniciar o processo de adequação do serviço aos referenciais eficientes de perdas custos operacionais e continuidade de serviço definido pela ANEL também uma prestação de conta mensal o dirigente o dirigente de cada empresa deverá comparecer mensalmente em ANEL a partir de janeiro de 2017 para prestar contas a respeito da execução do plano de prestação temporária de serviço apresentando resultados alcançados em cada um dos indicadores monitorados bem como as ações implantadas em fase de implementação para o cumprimento do refei do plano uma prestação de conta trimestral esses dirigentes deverão encaminhar trimestralmente em ANEL a partir do quarto trimestre de 2016 relatório atestado por conselho fiscal relativo ao cumprimento do plano de ação até sua efetiva conclusão contendo no mínimo a comparação entre limites definidos pela ANEL e resultados alcançados para cada um dos indicadores monitorados bem como ações implantadas em fase de implementação para cumprimento do plano proposto e as ações da ANEL em caso de descumprimento das condições e limites estabelecidos para qualquer dos indicadores definidos atestado pela análise dos relatórios trimestrais relativos ao cumprimento do plano de gestão e sem causa justificável a ANEL poderá determinar por meio de ato específico a suspensão dos repassos de recursos da CCC da CDRGR e também do empréstimo com recursos da CDRGR e da aplicação de reajuste e revisões tarifárias de todo ou em parte com relação a CERON houve uma contribuição relativa à indenização das redes particulares e nesse sentido a distribuidora deverá incluir em seu plano de prestação temporária de serviços os valores mensais que indenizará as referidas redes bem como o prazo necessário para finalizar o pagamento para avaliação da ANEL por fim vale registrar que o plano de prestação temporária de serviços de distribuição substitui os planos de resultados das mesmas empresas e dessa forma até o terceiro trimestre de 2016 as empresas devem prestar contas sobre a implementação do plano de resultados a partir do trimestre de 2016 as prestações de contas devem se relacionar com o plano de prestação temporária de serviços com relação a receita regulada a condições específicas para prestação de serviços temporários e outras que independem do mesmo entre as condições específicas tem a possibilidade de reverter compensações por violação de indicadores individuais de qualidade para investimentos voltar a aplicar reajuste e revisões tarifárias receber recursos da CCC CDE e RGR nas condições de defender pela ANEL e condição diferenciada para o recebimento de recursos de subrogação da CCC com relação às medidas que independem da prestação temporária de serviços mas coincide com alguma das distribuidoras nesta condição estão a flexibilização dos referenciais regulatórios de perda para fim de cálculo das tarifas e do repasso da CCC com relação ao último ponto o artigo 4 da lei 13.299 altera a regra para definição do referencial regulatório de perda da distribuidora da Amazonas da Boa Vista da Serra e da Serra na medida que estabelece o reconhecimento na CCC e nas tarifas dos custos com a compra de energia necessários para atender a diferença entre a carga real e a carga regulatória ademais estabelece regra para definição da carga real da distribuidora nos processos tarifados de 2016 a 2025 com isso para a distribuidora Amazonas de energia Boa Vista Boa Vista Cé e Cé a partir da publicação da lei 13.299 até o processo tarifário de 2016 não se aplica o fator de corte de perda regulatória de que trata a resolução 427 de 2009 e a glosa das perdas da CVA energia prevista no submódulo 4.2 dos procedimentos de regulação tarifária no processo tarifário de 2016 as perdas regulatórias deverão corresponder às perdas reais realizadas em 2015 do processo tarifário de 2016 a 2025 os novos patamares de perda regulatória serão reduzidos a taxa de 10% ao ano até atingir os patamares de perda regulatória de 2015 definidos pela ANEL para a CER como não houve processo tarifário de 2015 está sendo adotado o patamar recomendado na nota técnica 35 da STT aprovada pelo despacho 580 que recomendou a não prorrogação daquela concessão o gráfico a seguir apresenta a trajetória de perdas técnicas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão 2016 a 2025 para a respectiva distribuidora esse gráfico já foi apresentado aqui por apresentação do Leandro houve contribuição na audiência pública para a inclusão da CEROM e Eletroac nas mesmas condições no entanto as capitais dos estados de Rondônia já se encontram interligadas ao sistema interligado nacional isso foi feito em dezembro de 2009 e consequentemente não atende aos requisitos da lei 3.299 para a fraculização pretendida com relação aos repasses de desencargos setoriais RGR CCC e CDE além da previsão legal considera-se que sem o repasse de recursos deste fundo a distribuidora não tem condições de cumprir com as suas obrigações setoriais que por sua vez ameaça a sustentabilidade do modelo do setor elétrico que tem na adimplência da distribuidora pilar fundamental para garantir os fluxos de pagamento de geradores transmissores e beneficiários dos próprios encargos no entanto há de se ter o cuidado de separar os horizontes temporais antes e depois da designação após a designação os gestores dos encargos setoriais devem voltar a fazer repasses usuais da CCC da CDE ainda que não haja certidão de adimplência relativa ao cadastro e adimplimento do setor elétrico a condição precedente é somente a assinatura dos termos de compromisso no entanto débitos e crédito com os fundos setoriais anteriores a tal período são questões a serem resolvidas pelos acionistas das concessionárias que não tiveram suas concessões prorrogadas com relação ao recurso da CCC há investimentos importantes a serem feitos que trarão redução do dispêndio da CCC e portanto enquadráveis como subrogação do recurso do fundo mas que não são concluídos porque a distribuidora designada não tem condições financeiras de executar as obras para posteriormente serem reemboçadas nesse sentido utilizando a competência legal conferida a ANEL de regular a forma de contratação e repasse de recursos da CCC recomendo-se que os valores sejam parcialmente liberados antes do início das obras e as parcelas restantes sejam liberadas à medida em que a obra avança o enquadramento da obra e as condições de liberação de recursos será definido em ato específico ou uma contribuição para que a ANEL elevasse o percentual passível de subrogação para 100% mas trata-se de alteração na política de utilização de recursos do fundo cuja competência não foi atribuída à ANEL no que se refere às receitas tarifárias durante o período de designação as distribuidoras designadas voltam a aplicar os resultados de reajuste e revisões tarifárias desde que assinem os termos de compromisso dos processos de realização tarifária sugere-se que seja reavaliada toda a base de remuneração com vistas a melhorar a melhor definição do equilíbrio econômico-financeiro por fim a Boa Vista e a NGSA deverá aplicar as tarifas homologadas em seu processo tarifário mais recente entre a data que é assumir por determinação do poder concedente a prestação de se suposto de distribuição na área anteriormente atendida pela SERE e o seu processo tarifário subsequente com relação às compensações individuais embora tenha havido contribuição da audiência pública no sentido de estender o tratamento diferenciado às compensações relacionadas a atividades comerciais preserva-se a proposta submetida à audiência pública de que as distribuidoras designadas possam converter somente as compensações individuais relacionadas a indicadores de continuidade conformidade e investimento na área de concessão contabilizando os valores apurados como obrigações especiais trata-se de mecanismos que busca não agravar o problema de fluxo de caixa desta distribuidora e direcionar recursos para investimentos a ser utilizados na adequação de serviço prestado com relação aos empréstimos da RGR a ANEL deverá regular as condições dos empréstimos do recurso da RGR para assegurar a condição mínima de sustentabilidade da distribuidora em regime temporário ou seja assegurar que haja recurso suficiente para garantir o cumprimento das obrigações intrasetoriais no caso compra de energia transmissão de energia em cargos setoriais as despesas para operação e manutenção relativas à atividade de atribuição dos investimentos mínimos em reposição além do pagamento de juros da dívida conforme a orientação do MME através da portaria 388-2016 será operacionalizado o empréstimo com recurso da RGR para atender o conceito de remuneração adequada do que trata o parágrafo 6 do artigo 9 da lei 12.783-2013 o conceito de remuneração adequada foi definido pelo poder concedente de acordo com a condição mínima de sustentabilidade dos contratos de concessão prorrogados ou seja assegurar que haja geração de caixa suficiente para os investimentos em reposição de ativos e pagamentos do juros da dívida em razão da fragilidade das informações contábeis das distribuidoras as áreas técnicas propuseram a adoção de um cálculo regulatório detalhado da rototécnica cujos resultados são reproduzidos na tabela a seguir então nessa tabela nós temos os valores referenciais de empréstimo com recurso da EGR por empresa a manobra de energia Boa Vista CEL CEPISA CERON Eletroac e o total considerando os itens de VPB regulatório perda de geração e perda de distribuição isso com relação ao primeiro aspecto segundo o PMSO do Caixa 2015 os ajustes de PMSO ajustados os EBITDA considerando o QR e juros também o QR após o reajustado de fase 2016 e os valores mensais de tal sorte que os valores mensais a serem considerados naquele valor 200 milhões por mês sem o reajuste e após o reajuste a expectativa de liberação de 170 milhões por mês mensalmente portanto serão emprestados aproximadamente 200 milhões isso antes do reajuste e 170 milhões após o reajuste essa é a nossa expectativa de partida empresta o menor valor entre a disponibilidade de recursos da RGR e os cálculos referenciais apresentados na tabela anterior posteriormente a SFF também irá apurar os resultados efetivamente realizados e caso seja o menor do que os valores referenciais deverão ser aplicados valores realizados além disso na hipótese de poder concedente autorizar a autorização prerrogativa dos parágrafos segundo ao sexto do artigo número da lei 12.783 e desde que a empresa saneia informações financeiras encaminhadas a ANEL a SFF também poderá homologar os valores a serem emprestadas da distribuidora utilizando a mesma metodologia empregada para a demais distribuidora resumidamente a carência para que a amortização só tenha início após a assunção do serviço novo concessionário além da taxa de juros refletir a condição do mercado de 111% da SELIC a tabela a seguir apresenta em cita as condições de empréstimo então os empréstimos de RGR serão concedidos na seguinte condição é um passo de 48 meses após a assinatura do contrato de concessão terá uma carência de 12 meses após a assinatura do contrato de concessão e uma amortização de juros em 36 meses isso após a carência uma taxa de juros de 111% da SELIC a periodicidade será uma periodicidade mensal e em caso de inadimplência uma multa de 2% e mora de 1% ao mês os pagamentos deverá considerar um sistema de amortização da tabela price e como garantia terá a vinculação da receita própria recebida da distribuidora direito de indemnização da concessionária em caso de extinção da concessão do que se refere a possibilidade de inadimplência intrasetorial pré-designação a distribuidora tem passíveis relativo ao período anterior da designação denunciadas no cadastro de inadimplência do setor elétrico por outro lado a mesma distribuidora possui crédito junto aos fundos setoriais relativo ao mesmo período a distribuidora não recebeu tais créditos exatamente porque estava inadimplência com as obrigações intrasetoriais no entanto em razão do fim da concessão afasta-se a vedação dos repassos como forma de incentivar o concessionário a voltar a ficar adimplente entende-se por oportuno e conveniente que os créditos da distribuidora junto aos fundos setoriais sejam utilizados para repasse direto aos credores da remenda distribuidora como forma de reduzir a inadimplência dessa distribuidora com as obrigações setoriais e nesse sentido o gestor dos fundos setoriais deve informar o valor dos créditos de cada uma das atribuidoras relativo ao período anterior da designação paralelamente a atribuidora deve requerer a utilização dos créditos para a finalidade de pagamento de suas inadimplências no que se refere uma vez considerados elegíveis ao pagamento o gestor dos fundos setoriais será autorizado por ato específico a transferir os créditos junto aos fundos setoriais diretamente para os credores dos concessionários de distribuição o irrepasse deve ser feito por ordem de antiguidade do débito do mais antigo para o mais novo houve contribuições solicitando que a distribuidora fossem obrigadas a utilizar os créditos junto aos fundos setoriais para reduzir a inadimplência anterior no período de designação e que houvesse priorização de pagamentos dos CCAR e dos agentes que não são beneficiados da CCC com relação a obrigação de utilizar os créditos trata-se de direito do agente e não se justifica uma intervenção regulatória no sentido de vincular o uso do recurso sem qualquer liberdade de gestão à empresa no entanto a ANEL fará gestão durante o período de prestação temporária para que os débitos da distribuidora designadas relativos ao período anterior a designação sejam integralmente quitados por meio da possibilidade de utilização dos créditos junto aos fundos setoriais seja de outra forma que o agente julgar mais adequado com relação a priorização da utilização dos recursos dos fundos setoriais mantém-se a recomendação de que os pagamentos sejam feitos por antiguidade do débito da distribuidora do mais antigo para o mais recente no entanto só devem ser quitados os débitos incontroversos ou seja aquele que não resta dúvida de que são passivos de cobertura tarifária ou por fundo setorial e não o débito da empresa sem possibilidade de repasse para as tarifas ou fundos setoriais dentro dos créditos controversos estão por exemplo os valores devidos aos fornecedores de combustíveis em sistemas isolados a dúvida relevante que se são passivos de repasse para o fundo do CCC dado que ainda não há uma conclusão quanto ao processo de auditoria barra fiscalização que definirá com clareza quais os valores são passivos de repasse para o CCC quais os valores foram glosados mas também são passivos de cobertura por meio de 3,5 bilhões de bonificação de outorga e quais os valores foram desenvolvidos pelas concessionárias de distribuição mas não são passivos de repasse por nenhum mecanismo mencionado neste último caso trata-se de dívida distribuidora sem possibilidade de repasse intracetorial com relação ao regime de sanções verifica-se que a aplicação de sanções às empresas regida pela portaria do MME 388 2016 teria como efeito agravar ainda mais a situação econômica e financeira como provável reflexo da qualidade do serviço por ela se prestado com efeito a deterioração da qualidade do serviço é justamente o oposto do que se busca com o estabelecimento de condições especiais para a prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica por órgão ou entidade de administração pública federal bem como a aplicação da penalidade não é a principal função da ação fiscalizadora da ANEL que nos termos do decreto 2335-97 visará primordialmente a educação a orientação dos agentes do setor de energia elétrica e nesse sentido recomenda-se que seja estabelecido um regime excepcional de sanções regulatórias a ser aplicado a atribuidoras designadas contemplando um caráter exclusivamente orientativo e ou barra determinativo sem a imposição de penalidade das ações fiscalizadoras cujos termos de notificação sejam emitidos durante o período de designação cumpre esclarecer que o regime excepcional de sanção regulatória proposto também deve ser aplicável a eventuais penalidades relativas a não cumprimento de metas de universalização estabelecidas adicionalmente no sentido de não aprofundar o desequilíbrio econômico-financeiro da atribuidora deve ser autorizada a suspensão da exigibilidade das multas e recorríveis e de recorrência das ações fiscalizadoras cujo termo de notificação tenham sido emitidos anteriormente à designação mediante a apresentação do termo de renúncia à prescrição do processo garantido seu pagamento ao término do período de designação por novo concessionário diante do exposto do recosto de processo 48.500.000.4245 barra 2016 dígito 77 voto por aprovar a resolução normativa conforme minuto anexa que disciplina os termos e condições para a prestação de serviço público distribuição de energia elétrica por distribuidora designada até a assunção por novo concessionário também por aprovar uma resolução homologatória conforme minuto anexa com os limites de perdas a serem utilizados nos processos tarifários da CEA, CERC, Amazonas, Energia, Boa Vista até o processo tarifário 2025 os limites de perdas custos operacionais daqui FEC a ser atingido ao final do ano 2017 pela distribuidora designada bem como o valor da remuneração adequada de referência a ser utilizado no empréstimo da RGR e também determinar que a SFE realize fiscalização com apoio do SGT para validar os índices de perdas realizados pela CEA no ano 2015 eu volto em discussão bem aqui eu só queria ressaltar e parabenizar toda a equipe que estiveram envolvida como foi visto a nota técnica é subscrita por um conjunto grande das áreas com o envolvimento da assessoria assessor de cada diretor e coordenada pelo assessor Leandro realmente foi um trabalho desde a abertura eu acho que muito muito bom agora com o resultado da audiência pública inclusive a ANEL tendo essa presente essa preocupação de se antecipar lá no caso cautelarmente colocando em vigor a regra tendo a sensibilidade que essas empresas já não vinham numa situação favorável digamos assim e com a situação da designação eu diria mais precária ainda então essa cuidado que a proposta do diretor Reiv traz ela é muito relevante para manter essa vigilância quer dizer agora em sendo empresa que não tem contrato de concessão mas são empresas portanto como disse o Leandro não há que como a ANEL fazer uma gestão uma intervenção na gestão essas empresas não estão sob intervenção da ANEL elas estão designada pelo poder concedente ainda são empresas que tem a sua governança controlada pela Eletrobras administrada pela Eletrobras mas certamente exigirá uma atenção um acompanhamento um rigor grande da ANEL no fluxo da informação na qualidade dessa informação e estabelecendo parâmetro mínimo digamos assim de entrega dessa administração que eu acho que vai a questão da qualidade extremamente importante eu concordo que esse sinal de aperfeiçoamento de melhoria da qualidade melhoria da gestão é o mínimo que tem que se exigir porque essas empresas passarão a contar com recurso público maior do que as demais ao ter acesso a esses emprésticos da Eger não é recurso a fundo perdido ela terá que devolver por ocasião da transferência do controle essa exigência será na forma de empréstimo essa proposta de flexibilizar a questão da CCC eu acho que é muito importante também a subrogação porque essas empresas não tem como alavancar eu concordo o recurso inclusive ampliar para 100% que vem na direção de reduzir o nível de subsídio e eu acho que essa exigência de migrar porque essas empresas quase todas se não todas estão no chamado plano de resultado para esse plano mais rigoroso com controle mais rígido e até uma periodicidade mais curta também eu acho que é fundamental e eu acho que essa sinalização de que entre essas exigências está a de manutenção da adimplência com as obrigações intrasetoriais é fundamental porque esse é um sinal que nós tínhamos muita preocupação estávamos sempre vigilante cobrando das empresas da própria Eletrovaes como controladora de colocar em dia essas obrigações intrasetoriais inclusive os contratos suprimentos a liquidação no âmbito da CCR e os contratos regulados porque isso é um pilar do modelo setorial fluxo de pagamento então essa exigência também do pagamento das obrigações intrasetorais é algo fundamental portanto eu acho que é um regulamento bastante aperfeiçoado é claro que fica aqui a expectativa portanto de ser ditada portaria pelo poder concedente que assim a lei exige para estender essas mesmas condições que a lei agora permite para a CEIA porque tem uma situação similar e é fundamental que ela também tenha acesso a esse tipo de recurso para também poder viabilizar uma solução definitiva a exemplo das federalizadas eu também me permita eu queria fazer um registro aí por esse eu costumo dizer que essa agência ela é movida a desafio evidentemente com relação às empresas controladas pela Eletrobras existia duas hipóteses a Eletrobras concordaria em aprovar a prorrogação das concessões consequentemente a vida segue e a Eletrobras fazer uma outra opção que é que foi porque prevaleceu que decidir não aprovar a prorrogação então eu lembro que essa decisão da Eletrobras ela foi tomada no dia 22 de julho de 2016 nós estamos falando de julho de 2016 a partir disso aí houve todo um esforço aí de uma força tarefa da ANEL evidentemente também com a participação do Ministério da Energia e aí nós tivemos nessa força tarefa e eu quero destacar a Leandro a coordenação de Leandro com os demais assessores e também o envolvimento de toda a superintendência nesse processo e nós estamos hoje no dia 29 deliberando após ser submetido a audiência pública tudo é um fato novo isso aqui não tinha nenhum precedente nós estamos construindo uma alternativa de solução e na nossa avaliação fruto da experiência dessa casa também trata-se de um regime temporário com vista a uma expectativa de uma privatização mas mesmo assim não só assegurando o recurso mas tendo todo o cuidado com a aplicação desse recurso mediante aí eu destaco dois pontos importantes não só a assinatura do termo de compromisso mas também um acompanhamento permanente mensal com registros trimestrais dessas empresas e aí como eu insisto nesse tema eu faço uma aposto muito na gestão acho que gestão tem um espaço muito grande pelo menos o número cabalista que eu tenho uma boa gestão independente de aplicação de recurso consegue dar uma solução na nossa avaliação em torno de 30% quer dizer então acho que quero destacar primeiro a competência dos nossos colaboradores a dedicação o compromisso e esse desafio que nós temos aqui a cabo de quase dois ou três meses concluindo um processo na nossa avaliação exitoso portanto eu quero fazer esse registro e agradecer aos colaboradores dizendo que isso dá uma visão de que existir um desafio não tenha dúvida nenhuma que nós estamos digamos assim preparados para dar uma resposta não só conveniente e mais concreta mas no prazo que for necessário em votação voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria então decidiu por aprovar a resolução normativa que disciplina os termos de condições gerais para a prestação de serviço público distribuição de energia elétrica por distribuidora designada até a assunção por novo concessionário resolução homologatória conforme também minuto anexo com os limites regulatórios de perdas a serem utilizados nos processos tarifários da CEA e CER Amazonas Energia Boa Vista Energia até o processo tarifário de 2025 os limites de perdas custos operacionais DEC e o FEC internos a serem atingidos ao final do ano de 2017 pelas distribuidoras designadas bem como o valor da remuneração adequada de referência a ser utilizado nos empréstimos da RGR e por último determinar que a SFE realize fiscalização com apoio da SGT para validar os índices de perdas realizados pela CER no ano de 2015 que é o necessário para o referencial das perdas mencionado próximo item que é a a a a a Obrigado.